Você só me dá prazer Completo o meu coração Me faz um vento imusão E a gente além do além Faz tudo também, também Espiritual amor Com forças e sem tudo Espiritual amor Com forças e sem tudo É bom demais ter você É bom demais ter você Eu tô querendo Eu quero é mais, eu quero é mais É bom demais ter você É bom demais ter você Eu tô querendo Eu quero é mais, eu quero é mais Sempre Pra viver Sempre você Vem pra mim Assim que eu quero é te dar prazer Pra viver Sempre você Sempre você Vem pra mim Assim que eu quero é te dar prazer Você só me dá prazer Me tira da solidão Completo o meu coração Me faz um vento imusão Completo o meu coração Me faz um vento imusão E a gente além do além Faz tudo também, também Espiritual amor Com forças e sem tudo Espiritual amor Com forças e sem tudo É bom demais ter você É bom demais ter você É bom demais ter você Pra viver, sempre você Vem pra mim, assim que eu quero é te dar prazer Pra viver, sempre você Vem pra mim, assim que eu quero é te dar prazer Pra viver, sempre você Vem pra mim, assim que eu quero é te dar prazer Pra viver, sempre você Vem pra mim a sentir o que é o que é o que é o que é o que é.